Predador, presa. Porque são coisas que, assim, saem fora de quem vive na cidade. O cara fala assim, caralho, meu, o cara tá lá com uma mamba, cara. Bicho mortal. Bicho mata o que explicar, morre, sabe? E, assim, isso chama atenção, porque o cara tá passando por uma situação, né, cara? E aí você se projeta nele, né? Porque você se coloca no lugar dele, né? Como um apresentador. O bom apresentador faz isso, faz você ir junto com o cara e falar, meu, tamo junto nessa porra aqui. Puta, esse bicho é foda, eu vou lá. Cara, mano, quando o bicho é foda, você, tipo, te dá, tipo, uma parada de, tipo, mano, que do caralho, cara. Isso que eu ia te perguntar, pô, já não teve situações que você falou, tô cagado de medo, mas eu vou fazer porque eu sou Richard, foda-se, vamos lá. Não, tô com medo, eu sou Richard, beleza, mas, assim, eu tenho medo, cara. Tenho medo. Você já ficou com medo? Pô, mamba, por exemplo, eu fiz a mamba negra, uma das serpentes mais peçonhentas, assim, não, a mais fudida do mundo. Por quê? Porque é um demônio colocar no corpo de uma cobra, cara. Não é uma cobra qualquer. É um demônio que tá lá dentro. Ficar, fudeu, matou. Não, e é brava, morde pra caralho, tem quatro metros de comprimento, ou seja, a quantidade de veneno é muito grande. É um elapídeo, ou seja, é parente dos venenos mais fodas do planeta, que é da naja, da cobra coral que a gente tem aqui. Ela é da mesma família desses elapídeos, ou seja, e um bicho mordedor que não respeita nada. Tá o tempo todo mordendo, e os dentes inoculadores são na frente, ou seja, não tem como errar. E, assim, é uma morte horrível, porque você tá vivo ainda, mas as pessoas, os seus sinais são tão, já deu como morto, e aí você escuta os caras falando, assim, morreu, meu Deus. Você tá ali, não, estou aqui ainda, pessoal, acreditem em mim. Caralho. Morte escrota, entendeu? Mano, meio que te invalida ali, tá ligado? É, você não consegue mexer nada, mas você ainda, o teu cérebro tá escutando o que tá acontecendo em volta, mas você não consegue demonstrar os seus sinais vitais de acordo, entendeu? E as pessoas acham que ele foi, pô, eu falei, já foi. E você falou... Qual que é o maior predador, assim, ó, da natureza? Tipo assim, ó, esse aqui não vai errar. Não, todos erram. Mas, tipo, melhor. É, porque, tipo assim... O homem. É, porque, tipo, tem o guepardo, né, que é monstro. Mas filha da puta é o homem. É não? Guepardo é um doce, cara. Sério? É, meio cachorro, meio gato. É diferente, o guepardo é um bicho diferente de qualquer outro. Ah, eu acho assim, leopardo é um bicho, quando você fala em bichos terrestres, tá? Leopardo, porque senão você vai pro mar, por exemplo, a orca. A orca é foda. Sério? A orca é inteligente pra caralho, é o maior golfinho do planeta. É golfinho, não é baleia. É que é uma confusão na terminologia, né, ela é matadora de baleias, então ela devia ser whale killer, mas aí mudaram pra killer whale. É um negócio que deu errado, mas assim, ela é um golfinho fudido. Não tem tubarão, não tem porra nenhuma pra orca. Caralho. E ainda trabalha em grupo, o bicho é foda, é um golfinho inteligente pra caralho. Mas então como que conseguem domesticar ela, porra? Pra fazer lá... Não conseguem exatamente, né, tem uns negros que se... É, então, eu já vi vários vídeos pesados. É pesado, é pesado, é. Mas então por que que mexem com essa porra, se ela é assassina? Não, então, ela não é... Então, é, porque, enfim, houve uma época, porque é um golfinho, um golfinho inteligente. Tá, houve uma época, é assim, os tempos vão mudando, cara, sabe? Eu lembro, 40 anos atrás, com meu avô, eu ia pescar e a gente tirava tudo do rio. Não sobrava porra nenhuma. Meu avô tirava tudo, tudo. Fazia varal na Amazônia, no Pantanal, tirava tudo. 20 anos depois, ele tava fazendo pesca e solte. O tempo mudou, as compreensões mudaram, etc. Então, acho que houve um tempo onde colocar uma orca em cativeiro... Passava batido. Passava batido. Então, eu tive circo com bicho, vocês lembram? Lembro. Talvez nunca tenham visto. Eu lembro, eu já fui em circo com ele e fante, mano. Você já foi? Que idade você tem? Tenho 31. Ele é velho. Teu cu. Se eu sou velho, se tem o cu dele, se ele é velho, eu sou o quê, cara? Matos Alec. Você tá com quanto? 24. Puta, mano. Sou bebê, cara. Bebezinho, pô. Tá, eu já fui em circo que tinha bicho, cara. Não tem mais, entendeu? É uma evolução, cara. Não é pra ter. E assim vai. E aí teve uma época que os caras colocaram... Tinha golfinho e colocaram orca também dentro de uma piscina, entendeu? Meu Deus, mano. Então, mas é outra época. Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Quantos estudos também foram feitos a respeito da orca naquela época? Porque tudo que os pesquisadores aprenderam sobre orca, tendo uma orca ali à disposição, foi incrível, cara. Tá? Foi incrível. Foi legal? Não, a gente não tinha esse conhecimento do que era legal e não. Talvez, né? Mas mesmo a ciência, tá? Eu queria fazer essa observação. Ela é cruel, tá? A ciência não é boazinha. A ciência, ela é cruel, tá? É que fica... A ciência, ela tá num patamar, num... Ela está num púlpito, sabe? E a gente... Hoje eu discuto muito isso, entendeu? Acho claro que a ciência... Tudo que eu falo veio da ciência, né? Alguém estudou. Mas a gente tem que pensar que a ciência é cruel. Ela não é, sabe? Uma boazinha. E conservação é algo também que é cruel. Não é feito só... Ah, é tudo coração. Ah, é cotadinho. Não funciona assim. Já falei várias vezes. Conservação nasce aqui, no coração. Mas tem que passar por aqui e termina aqui, que é no bolso, né? Não foi essa coisa. Então, não sei. somethingl tem que passar por aqui... para cá. Obrigado.